Deus me perdoe pelos perdões que ouvi sem perdoar e da ternura que eu não quis eu me pergunto que foi que eu fiz o tempo todo eu só errei Deus me perdoe pelo amor que eu não te dei e da ternura que eu não quis eu me pergunto que foi que eu fiz Deus me perdoe pela tristeza pelos perdões que ouvi sem perdoar Deus me perdoe pela amargura pelos teus olhos que não cansam de chorar Deus me perdoe pela tristeza pelos perdões que ouvi sem perdoar Deus me perdoe Deus me perdoe pelo amor que eu não te dei Deus me perdoe pela amargura Deus me perdoe Deus me perdoe pela amargura Deus me perdoe pela amargura Deus me perdoe pelo amor que eu já sou eu te devo levar